Deixa eu ver o coração, se eu quero terminar já. Vê aí. Não, já deu, né? Dá sete às dez e dez e... Não aguento mais falar, muca. Vamos beber. Chega. Olha, não, eu vou ler um negócio aqui, pera. Minha irmã me mandou uma mensagem. A tua irmã... Manda um abraço, manda um beijo pro teu afilhado, pelo amor de Deus. Nossa, você viu que ele assistiu a gente, viu? Eu quero dar um... Dá pra mostrar o videozinho dele aqui, será? Eu mostro. Eu te mandei, né? Eu quero dar um dinossauro pra ele em tamanho real, cara. Aliás, ele já tem um dinossauro, né? Que é o tio dele. Na casa dele, né? Eu vou ler o que minha irmã me mandou aqui. Lê. Ela tá assistindo a gente. Minha irmã Adriana, ó. Tato. Meu pai me chamou de Tatinho. Ela me chamou de Tato, ó. Tato, você é foda. Vou estar com você nas... Nas... Sério, irmã? Quer que eu leia? Tô brincando. Tato, você é foda. Vou estar com você nas bostas sempre que precisar. Assim como nas alegrias. Você nunca esqueceu de nós. Que somos sua família. E eu estou criando meus filhos para serem amigos acima de tudo. Como eu e você somos como irmãos. Você foi muito humilhado no começo. E merece tudo que você tem hoje. Tamo junto, te amo. Te amo, meu irmão. E você não tem preço, né? Caralho, que foda, mano. Que foda, mano. Um beijo, Adriana. Um beijo para meus sobrinhos. Meus afilhados, Davi Luiz. Sabia? Davi Luiz. Ele veio fazer o nosso povo sorrir. É pior que o nome dele. Ele tá igual o Neto. Ele quebra o clima. O clima tá lá, mal fofinho. Ele vem com a piadoca. É, mano. E Pedro Jorge e Davi Luiz. E, ó. Meu pai chamava Jorge Luiz. Que morreu, né? Meu pai. Jorge Luiz. E meus sobrinhos. Um é Pedro Jorge. Que tem quatro anos. E é Pedro Jorge. Jorge, que é o segundo nome. É o primeiro nome do meu pai. E Davi Luiz. E o Luiz, então é Jorge Luiz. Foda, né, mano? No caralho. Ó. E o Muca falando dos afilhados dele. Sobrinho dele. Eu falei assim. Tem um que ama dinossauro, né? É. E eles estavam assistindo. Aí ele mandou aqui, ó. Vai. Meu sobrinho tava assistindo a gente. Hoje, quando viu você perguntando se era o que gostava de dinossauro. Ó ele. Beijigão. Eu gosto de dinos. Isso. De dinos. Beijigão. Eu gosto de dinos. Ah, que dado. Quero dar um dinossauro pra ele gigante, mano. Mano, manda lá, pô. Ah, se bem que ele já tem você, né? É isso, rapaziada. Tem um que sobreviveu. Mano. Igão. O Muca é um fóssil vivo. Fala. Não, eu sou um fóssil vivo. E você é um elefante andante. Teu cu na minha estante. Teu cu é borboleta. Como topar pelo cu, tomar em balabuceta. Lembra que tinha isso aí no... Hermes e Renato. Caralho, você manja, hein? Lógico, é minha inspiração de vida. Ele que treinou o Hermes e o Renato. Você que roteirizou isso, né? Foi eu que falei. Ha, 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 ha.